EZ.com, site líder em abertura de caixas. Você aí, curte abrir caixas, fazer upgrades ou até participar de sorteios insanos? Entre agora mesmo e receba 15% de bônus no seu primeiro depósito. Isso mesmo, tá esperando o que para utilizar o cupom Alé Arts no site? Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link na descrição e apoie o canal. Opa, decider? Então vamos lá, vamos que vamos. A equipe do MIBR começa do lado TR, enquanto a Envy vem do lado CT, Guizão. É, marca, tinha um mapa decisivo fazendo o rush. Olha o rush acontecendo aí na equipe do MIBR, já vai entrando para esse bombe da B. O Fungly tentando impedir, tentando encontrar alguma cabeça, mas não consegue. Taquinho já tem uma posição avançada. Interessante, começa para a equipe do MIBR que consegue um avanço muito bom nesse pistol round, nesse bombe da B. E agora é só trabalhar nesse after. O Kienz recebe bastante dano, vem o Fungly e o Android ali por cima. Agora o Android permanece aqui na frente do óleo. Olha o Sonic acerta uma bala, o Falenzão consegue ali a sua eliminação. Também belo o trabalho do Taquinho junto com o Fer. Na verdade é o Fer que vai levando as kills, três kills para ele. Agora o Ellen sozinho vai ser pressionado. O Taquinho é quem fecha primeiro ponto da equipe brasileira. Primeiro ponto do MIBR. O G tá bom, né, para as pistolas da MIBR. Vamos ver agora essa entrada, deixa uma smoke ali. O Son vai acertando essa bala de Eagle, leva dois jogadores. Olha só o prejuízo, o Son vai finalizar três kills da equipe brasileira. O Fer ainda trabalhando aqui. Esse B em cima vai avançando. Tá perigoso para a equipe do MIBR, ele consegue duas eliminações. Pode devolver o round agora, mas o Android aparece muito bem em discount para finalizar. E deixa tudo nas mãos do Lukinhas que já recebe esse dano. Já fica com 30 de HP e o Son finaliza com quatro abates. Também deita o Zeus e aí complica a vida. Falenzão e Fer sozinho. O Falenzão é eliminado. O Fer ainda acerta essa pedrada. Só que aí já vai ser pressionado por três jogadores. Nossa Senhora! Quase, quase o Fer brilha. Ele leva. É isso, vamos lá. Entrada rápida agora pelo meio. Oito a um. O Fungri já vai levando o primeiro. O Fer acaba sendo abatido. Enquanto isso, o Falenzão mais uma vez vai fazendo a passagem rápida pelo fundo. Surpreende o Ellie. E aí já vai conseguindo também um abate ao Lukinhas. Interessante round agora para a equipe brasileira. O Android tá bem posicionado aqui no Bombe Antiga. Ele pode pegar dois jogadores completamente desprevenidos. Mas não. O Zelão tava esperto. Tava muito esperto com esse avanço. Lukinhas faz o abate também. Agora é Sonic. Ele contra quatro jogadores. Um round que parecia que não daria tão certo para a equipe brasileira. Surpreende. E já vai colocando o segundo pontinho. Porque o Sonic já faz um trabalho bem mais recuado nesse round. Sabe que esse daqui tá muito difícil. E vai confirmando o segundo ponto à equipe brasileira. Receita de bolo. Replicaram aquele round que o Falenzão fez a mesma coisa, né? E graças a Deus. Aquela compra bizarra aí que eu falei. Que poderia ser punida no próximo round. Até acho que o Bluseus tava meio que de banco pro Lucas. Mas nem precisou. Conseguiram capitalizar em cima. A passagem do Falenzão com aquela molo pelo fundo. E o que tinha faltado naquele outro round? É uma smoke pra tapar o fundo. E deixar com que o Falenzão comesse do vazio pra dentro do bombe. Coisa que dessa vez na execução teve. Então, molotou. Vou por ali. Não deixe o fundo buscar esse contato. Surpreende. Falenzão tem a passagem da ligação liberada. Quem sabe essa é uma opção interessante, hein? Essa pode ser uma boa opção. Vem em ligação. Mas ele vai plantar na C4. Agora aqui no bombe dá a mesma. Chega o jogador pelo bombeiro. Vamos ver se ele consegue abrir pro Android. Situação complicada pra ele. Mas ainda assim, tem chance. Uma atenção, primeiro jogador. Agora sim, o Falenzão consegue buscar já o primeiro abate. É surpreendido nas costas. Erro, disparo. O segundo encaixa. Agora sim, é no clutch. Ele contra o Android. Vamos ver o Falenzão. Crava sua mira no lado esquerdo do bombe. Vem fazendo um avanço pra cima do verdadeiro. Falenzão no strafe. Para ele. Consegue garantir o 3x1. Falenzão faz um belíssimo clutch. Garante o... Não. Não. Esse round fácil o Mi BR não tem. E agora o Zelão vai fazendo um pulinho por ali. Recebe um HS no pré-fire. E acaba levando também o Sonic. Porque ficou com pouquíssimo de HP. Pouquíssimo HP, né? Sete de HP apenas. Quase ele foi abatido. Ainda assim, conseguiu se defender. E consegue manter a sua vida. Já puxa a WP ali. Pede pro Falenzão dropar. Trocarem, né? Os armamentos. E a vantagem nas mãos da equipe brasileira. Taquinho tem que estar esperto com esse avanço do Fugly aqui no BC. É muito perigoso. A equipe tem a vantagem. Mas ainda assim, não pode... Não pode dar vacilo. Tem que justamente ficar esperto com esse avanço. Que o Fugly já fez algumas vezes. Ele vai se reposicionando lá pro bomba antigo. Parece que vai fazer a rotação lá pro bomba da B. Enquanto isso... IBR vai fazendo domínio da ligação TR. Parece que vai ser a entrada pra fundo. E liga TR. 45 segundos, Guizão. Tudo que eles querem agora é saber a informação de um ou dois jogadores, Marcato. Aí sim, eles vão poder acelerar e dominar. Você pode ver que cada um tá caçando em algum lugar. E agora sim, a entrada já aconteceu. Porque o Lucas já dominou também o Forest. Parece que tem situação mais tranquila, né? Depois de um começo um pouco agitado. Já deixa uma HE pra cima do som. E o plant realizado. Vamos ver. Vou querer ir no bombeiro. Parece que a equipe da Envy agora só quer pegar a saída, Guizão. Parece que não tem interesse mais no round. Ah, sem defuse kit. Dois jogadores sem colete. Um de Cezé, outro de USP. 25 de HP. Tem que tentar pensar no round aí. Realmente tem que ser guloso, hein? Tem que querer muito. Busca kill. Busca armamento. Eles mataram o Feiro. Eles sabem disso. Sabem onde tá a arma do Feiro. Só que o problema é pra chegar por ali. O próximo round é armado. Eles não tem absolutamente nada a perder. O colete poderia ser uma economia extra. Mas não vai impactar. É. O velho aí não tem defuse kit. Ainda se tivesse, tem um cover. Os jogadores da equipe brasileira. Parece que a C4 vai ter... É, não. Agora vem a flashbang. E vão entrar na flashbang. E mesmo acaba errando esse primeiro disparo. Excelente. O problema é justamente o Fugly que tá bem posicionado. Vamos ver a abertura agora pra dentro do Bomb. Tá marcando a passagem. Luquinhas tem que estar esperto com esse avanço do Fugly. Vai ser sanduichado por aqui. O Fugly consegue pegar o primeiro abate. Aí derruba a C4. É, finalmente derrubado pelo Taquinho. E o Feiro já tem uma posição muito boa no paredão. E olha só. Olha só onde é que tá o Sonic. Vamos ver se ele consegue levar mais que um jogador. Agora sim. Opa, quase. Android vai fazer a abertura. Vai ser cobrado o Fer. Mas a C4 tá plantada. O problema é justamente o Eren aqui nas costas. Abatido pelo Zeus. E aí, bem mais tranquilo agora o round. Porque o Android parece que já vai guardar essa AUG. Porque não tem mais jeito. Na verdade tem, mas um 3 contra 1 muito complicado. O tempo da C4 já tá muito curto. Então pra ele não é interessante. Vai colocar o quinto ponto na conta a equipe do MBR. Marcato, eu não cheguei a reparar no início de round. Eu sabia que eles tinham muito dinheiro. Mas pra eles terem gastado todas as granadas em 1 minuto e 15, eu não tenho certeza se 1, eles realmente não tinham muitas granadas. Eu acho que tinham. Ou 2. Jogadores, olha só, do Luquinhas trabalhando, do bombeiro quase, quase elimina o Fugly. Agora cai muito bem o Android. Que balaça pra cima do Luquinhas. O domínio do Bomb já vai acontecendo. O Android vai fazendo a abertura. Porém, tem dois jogadores muito meados, mas ainda assim o Fer ainda consegue encontrar uma bala. Sonic finaliza os eus. Belíssimo trabalho do Falenzão. Agora no 3x2. Taquinho aqui da ligação tentando garantir. Ele que fez um 4K na Mirace. Dessa vez não funciona. Agora é nas mãos do Falenzão. Mais uma vez o Clutch. Trabalhando dentro do Bomb. Tá muito meado o Fugly. Então tem esperanças aqui o nosso querido verdadeiro. Tá fazendo a abertura. Escuta toda essa movimentação do Fugly. Enquanto isso vai fazendo a rotação do jogador da sua equipe lá pro Bomb e da B. Agora faz a passagem pelo fundo. Falenzão encravado esperando essa saída. Agora se encaixa. A bala finaliza e a C4 vai sendo plantada lá no Bomb e da B. O problema é justamente esse tempo que o Sonic tem pra fazer esse avanço. E o Falenzão tem que estar esperto quanto a isso. Tá encravado por aqui esperando. A movimentação pode ser pego de lado. Meu Deus, ele vai ser pego de costas. Ele dá aquela checada. Agora sim. Já consegue encontrar o Sonic. Vai fazendo a trocação. Deixa ele muito miado. Ele tem o defuso kit, hein. Ele tem o defuso kit. Então ele pode ir pra cima. Ele pode brigar. O Sonic tá com pouquíssima vida. É um tiro no corpo. Falenzão. É um tiro no corpo. Falenzão. Consegue escapar por enquanto. Agora sim. Falenzão. Vai avançando. Mas o Sonic encontra uma balaça nessa volta. Isso mesmo. 30 segundos. Agora 27 segundos. A entrada vai acontecendo pela ligação TR. O som tá por aqui. O Lucas acaba sendo avistado. Eliminado. Belo trabalho ali do som. E agora começa a ficar o round bem complicado. O Feiro pressionado aqui. Vai sendo... Nossa senhora. Olha o varado do Sonic pra cima do Feiro. O Falenzão já vai fazendo o avanço. Consegue o abate pra cima do som. E fica no 2x2. Tá aqui. Aparece muito bem de AWP. Vai sendo pressionado por aqui. Tem que esperar o Zeus pra conseguir fechar o round. Mas ele dá conta do recado e consegue o abate. Vamos ver. Deixa uma smoke agora sim. Ele deixa a smoke. Essa informação do Feiro já vai antecipando. Já vai rodando lá pro Bomb da B. São três jogadores. Um nas costas. E vamos ver agora se esse round vai pra conta dos brasileiros. Olha só o Feiro pegando todo mundo de costas. Vamos ver se ele consegue fazer o estrago. Ele leva apenas um jogador. Já pode ser cobrado porque tem um jogador aqui pela Casa Branca. Tem que tomar muito cuidado. Vai fazendo a rotação. Ele crava a mira por aqui. Já escuta o som. Vai fazendo a abertura de Desert Eagle. É eliminado também. E o trabalho do Feiro vai sendo excepcional. Três kills. Já consegue ainda recuar. Pra trabalhar de maneira safe. De maneira bem mais tranquila. E a equipe brasileira tem uma vantagem agora de dois jogadores. Androide vai dando puninha ali pelo bombeiro. Tem que tomar cuidado ainda assim. Não tá garantido. Opa, viu, hein? Ele viu o Luquinhas. Já vai cravando a sua WP por ali. Vamos ver o trabalho do Feiro mais uma vez. Olha só o Feiro. Olha o Feiro aqui que vai fazendo. Pode levar agora o Ace. Levando o Androide também. Ah, ele acabou perdendo o time. Ele tava recarregando a arma e não conseguiu. C4 tá nas mãos do Androide. Então ainda há possibilidade de round. Só que ele tem que se... Tem que acelerar. Tem que se antecipar. Porque não vai ficar muito curto o tempo pra ele poder plantar esse C4. Tá na abertura por aqui dentro do bombe. Tá cravado o taquinho. Ele consegue finalizar. 13 a 9. Direito pro TR, né? Vamos ver se ele consegue pescar essa primeira. Vem o Sonic cravado ali. Mas o Falenzão tá antes. Muito antes de você. Consegue o segundo abate pra cima do Androide. O Luquinhas na ligação. Vai levando o primeiro. É trocado na sequência. Fica nesse 4x2. Round mais uma vez interessante pra equipe brasileira. Vamos ver o Zeus trabalhando com a sua Teco Teco. Consegue acertar o primeiro disparo ali pra cima do L. E deixa ele muito miado. Vem na sequência o Fuglin. Esse sim é eliminado. Abate do Falenzão. Fecha uma conta e coloca o décimo primeiro ponto. Smoke lá pra ligação. Entrada. Execução aqui pro Omb da B. Vamos ver. Talão. Agora sim consegue acertar. Ele de Teco consegue levar o primeiro jogador. Vamos ver se a passagem acontece. Ele leva também o Fuglin. Olha o trabalho do Zeus de Teco Teco. Quase, quase. Encontra o terceiro ali pelo Pava. Agora recua e ele é finalmente abatido pelo Sonic. Eu achei que ainda sobraria um dano ali pra cima do Sonic. Mas tá lá. Round interessante pro Zelão que consegue dois abates. E o Falenzão vai fazendo avanço por aqui. Acho que viu a ponta da arma, hein? Viu a ponta da arma. Agora sim consegue recuperar. Eliminado o L. E tem dois jogadores vivos apenas da equipe da Envy. Agora é abatido o Sonic. Sozinho o Androide. Ele contra quatro jogadores. Equipe brasileira clica na C4. Força a movimentação do Androide. E tá cravado dois jogadores ali pela ligação. Vamos ver se consegue o abate. Agora sim o Fer finaliza. E tá lá. Ponto da equipe brasileira. 14 a 13. Então ainda temos as chances aqui tranquilas de colocar esse 15º ponto. Vamos ver agora a abertura. Falenzão viu, hein? Falenzão viu. Acabou não acertando o disparo. Enquanto isso o Ellen segura o spray pra cima do Zeus. Finaliza o jogador brasileiro. É trocado imediatamente pelo Fer. Agora o Fer acaba ficando um pouquinho exposto pra esquerda. Falenzão ainda faz um abate. E ele vai agressivando. Ele vai pra cima aqui. Vamos ver se tem jogador passando pela Smoke. Falenzão belo reflexo. Consegue levar mais um. Fica agora no 3x2. Vantagem da equipe brasileira. O problema é que o Fungly vem chegando pelas costas. Vamos ver se pode surpreender o Falenzão. Pega o jogador brasileiro de costas. E aí já é trocado pelo Luquinhas. Fica no 1x1 porque cai também o taquinho, né? O que é isso, Son? O que é isso, Son? O que é que tá acontecendo com o time da LV? Ajuda a nós, Son. Rapaz, passou ali na Molotov. Ele vai direto lá pro Bombe da B. Eu achei que ele ia pular e se matar também agora nessa queda. Mas vamos lá. C4 plantada. E agora é nas mãos do Luquinhas. Vamos lá, Luquinhas. Duas balinhas. Fecha. Aí essa eliminação e coloca o 15º ponto pra equipe brasileira. Luquinhas vai fazendo a entrada lá pela ligação. Vai muito preocupado enquanto o Son aposta, né? Nesse avanço, Costa. Dá aquela checadinha nos lados. Agora sim, faz barulho. O Luquinhas vai entrando de qualquer maneira. Vamos ver se ele vai ter ali a noção do dentro do Bombe. Mas o Son aparece e consegue finalizar. 15x14. A equipe brasileira perde esse round. Round que era crucial. E agora, Guizão, tem... O Falenzão vai fazendo avanço aqui pelo fundo. Vamos ver se ele busca a informação dessa entrada aqui do Android. Ele acaba tirando a mira. Consegue buscar o primeiro. Ele de costas é abatido. Tem mais um jogador ali pelo fundo. E o Falenzão tem que estar esperto. Vamos ver se ele vai acabar sendo surpreendido pelo Android. Mas o time foi excelente. E o Feiro, enquanto isso, vai ter que se virar aqui pela geladeira. Os jogadores vão fazendo a entrada. O Android aparece muito bem do fundo. Consegue o abate pra cima do Feiro. E olha só, pegando o taquinho ali desprevenido. O Falenzão consegue trocar. Fica no 2x2. O C4 vai sendo plantado. O Falenzão vai fazendo agressão. Hesita em plantar o C4. E ele consegue garantir. Agora é só sobreviver. É só recuar. É só sair e ir fora. Porque o round é brasileiro. E é overtime pra equipe do MIBR. Vamos que vamos. Vamos pra esse overtime. Essa entrada. Vem uma flashbang. Olha, flashbang perfeita. Pra cegar completamente. O Ellen e o Feiro faz o trabalho. O Falenzão já leva o seu também. Fica no 3x2. O avanço do Android no fundo é punido pelo Taco. Melhor, pelo Lucas. E aí, já é um 5x2. Round muito bom pra equipe brasileira. Acaba dando uma abusadinha. O Fer foi buscar informação. Foi abatido pelo som. E já é trocado imediatamente. Falenzão é quem garante. Agora o Fugly já vai fazendo bastante barulho. Vai ser explotado. E o round vai ficando nas mãos da equipe brasileira. Ele tem a C4 nas mãos. Mas ainda assim, é muito complicado de vencer esse round. E o que vai acontecendo? Ele vai tentando tirar alguma arma. Quem sabe até um vacilo gigantesco. Mas com 25 segundos, muito difícil ele levar esse round. Tá lá. Consegue confirmar o abate. O Falenzão. E garante o 16x5. Pera ligação. Olha só o Feiro. Olha o Feiro que ele pode fazer. Ele já pega o primeiro de costas. O segundo ia aparecendo. Agora sim. Não se ligou o Android. Cadê a comunicação? Cadê a comunicação da Amy? Porque falha aí o Sonic. É abatido. 18x15. 20. Isso. E agora é apenas um roundzinho. Um roundzinho. E o MBR para fechar. Rapaz. Triple Alp. Será que foi uma boa escolha para a equipe da Envy? Tanto faz. Contanto que eles percam. Se fosse perder por causa disso, foi excelente. Vamos ver. Colocou o VB em cima para poder ter o domínio desse. De maneira um pouco mais tranquila. Vem agora Smogs lá para o fundo. Smogs também para dentro do bomb. E a entrada vai acontecendo lá para o bomb da B. O Fugly é quem busca essa passagem. Acerta o primeiro disparo. Ali no varado para cima do Feiro. C4 plantado. Agora começa o round ficar um pouquinho mais desenhado para a equipe brasileira. Enquanto isso o Fallenzão no pava não acerta os dois disparos. Vai insistindo. Vai repicando. E a Molotov finaliza o som. Excelente. Abate do Fallenzão. Quase. Quase acerta esse na Smoke. Agora vai subindo aqui nesse cara. Buscando informação. Mais uma. Kill do Fallen. Já sabe que tem jogador em cima. Ele pode cravar justamente marcando essa passagem. Está agora 100%. Certeza que tem jogador por ali. O avanço do Android acontece. O Fallenzão brilha nesse round. Leva o último jogador. E garante 19x15. Overtime perfeito. E a vitória. E classificação da equipe do MIBR. E para o próximo passo da me. E para o próximo passo da me.